Então, pessoal, eu vou mostrar como depilar com esse Depimel, que não precisa ser dessa marca, se vocês conhecerem de outro, mas eu vou mostrar pra vocês que esse é ótimo, é uma cera maravilhosa. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, bora. Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô usando pra tirar esse espelhinho que junta aqui. E, como vocês podem ver, que quando a gente tira com aquele creme, alguma coisa do tipo assim, ainda fica aquele toquinho pretinho aqui, né? Pra quem é loiro, fica clarinho, mas fica os toquinhos. Vou mostrar pra vocês o que eu tô usando esse daqui, ó. E eu gostei muito dele, porque já faz um mês que eu tô usando. Porque eu usei e o resultado dele eu achei muito bom, porque quando você tira com a pinça ou passa aquele creme lá, passa uma semana, você já tá com eles grandes de novo aqui, aqueles fiozinhos. Porque eu acho que normalmente a mulher, de uma idade pra frente, ela já começa a sair alguns fiozinhos aqui, né? E aqui também. É coisa da idade. Então, vou falar pra vocês que eu gostei muito desse aqui, porque a primeira vez que eu usei, a segunda vez já nasceu bem ralinho. E ele sai, parei mesmo, não sai tudo. Mas só tem alguns que não gostam de usar ele, porque imagino que é só colocar e tirar e já saiu. Não é assim, ele dá um pouquinho de trabalho. Vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui, mas é bem bom, né? Deixa eu pegar aqui. Já tá aberto, porque eu já usei, né? Primeiro eu uso pra testar, pra me descer. Ó, pra vocês verem. Ele vem dentro desse pacotinho aqui. Aqui fala na caixinha que ele vem com oito, ó. Isso aqui é pra face. Não, é dezesseis, ó, pra vocês verem. É o da perna, que é... É... Da perna e das axilas, que é o... É o... De oito peças. Só que é grande, sabe? Esse aqui é pra face. Que é tipo essas coisinhas aqui. Eu tenho um aqui, outro aqui. Mas mesmo assim, é pouco, mas tem, né? Então, ó, pra vocês verem. Vê o praxinho assim. Você abre ele aqui. Você vai imaginar que... Colocou aqui, tirou, já tá pronto. Não é assim, não. Ó, pra você ver. Você vai abrir ele aqui. Você usa... Você usa uma parte, faz isso. Ó. Dá uma aquecidinha nele aqui. E o outro pra outra parte. Vão usar um primeiro, depois o outro, né? Ó, você vai tirar aqui. Ó, sai... Ó, sai bastante. Daí você faz novamente. Dói um pouquinho. Não é muito. Mas se você tirar devagarzinho, ele... Fica... A... A serinha fica ali, mas o pelinho não sai. Você pode usar quantas vezes você quiser. Se você achar que ainda ficou restinho. Tem gente que não gosta, porque se tirar devagarzinho pra não doer, ele... Sai a... Sai a massinha, mas não sai o pelinho. Dói, gente. Dói. Ó, você passa... Ó, aqui saiu tudo já, ó. Aí você veja onde que tem algum, aqui mais embaixo. É pouco, mas tem, né? Esse aqui é bom que ele afina o pelinho. Não fica grosso, sabe? Ó, sai, ó. Só apanhar pra não... Não haver risco de ficar mesmo. Gente, repete. Imagina a gente velha e não tirar. Fica branco, fica horrível, né? Deixa eu ver. Um, dois, três... Ai, eu tirei devagar agora. Vou pôr do outro lado. Vamos ver se vai funcionar ainda. Porque aqui na outra parte ainda tem, ó. Na outra parte ainda tem. Que é a primeira vez que eu usei, eu não sabia. Eu coloquei, tirei de levezinho, assim. Não fez nada. Só grudou a massinha. Deu maior do trabalho pra tirar. Ai, eu tenho medo. Mas dói. Ó, aqui sai na primeira, porque é bem fininho. Só que no cantinho que tem um grossinho, que demora mais. Tem que tirar bem rapidinho, que sai bem. Viu como é fácil? Ó, saiu tudo aqui. Só uma parte só que eu usei, já saiu tudo. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Os pelinhos que ficou aqui, ó. Saiu bem saídinho, ó. Até os pequenininhos que tinha aqui, saiu. Esse é muito bom. Se você tiver dúvida de que ficou algum, você coloca o outro aqui. Geralmente, aqui nesse cantinho aqui, que é o difícil, né? Porque aqui é bem fininho, não parece. Quase sai bem rapidinho. Só que você tem que botar força pra puxar, pra não... Pra ele não... Não sair só a cera, sabe? Tem um pouquinho de medo na hora de puxar. Geralmente, é... O que engrossa mais é aqui, mas é... Ai, eu puxei devagar. Agora eu vou pôr aqui, pra tirar esses dois aqui. Viu? É facinho, ó. Esse aqui é bem mais prático. Deixa eu ver quanto que eu paguei nisso aqui. Deixa eu ver. Eu não lembro bem direito o preço que tá, não tá marcado aqui, mas é... Eu sei que no meu eu paguei R$8,16 pecinha, e o da Dalvana é R$16,00, oito peças, porque o dela é grandão. Que é pra perna. Que a meninada usa mais frequente, né? Aí, pra vocês verem, ó. Ficou da hora. Não dá trabalho nenhum, ó. E não dói também. Aquele creme que eu uso, ele é bom também. Só que aquele creme lá, depilador, ele fica ardendo. Você tem que passar o filtro solar depois. Agora, esse aqui não. Esse aqui você vai usar só o creme agora. Eu vou pegar pra vocês verem. Ó, pessoal, já vou falar antes que não precisa ser especificamente esse creme. Qualquer um creme que você usa... Ui, derrubei. Cadê? Qualquer um creme que você usa. É... Creme de corpo. Qualquer um. Você vai pegar ele... E vai pôr no paninho... E passa aqui. Só pra tirar a sujeirinha do... Da... Desse grudezinho aqui. Porque se você pôr a água, depois dá muito trabalho pra sair. E assim não. Assim ele sai. Quando você vai tomar banho, não tem nada. Entendeu? Porque se você for tirar na água, não sai. Aí pra você ver, ó. Saiu tudo. O grude, né? Porque quando eu não sabia ainda, eu coloquei a água pra tirar a nossa. Daí virou aquela cera, sabe? Daí não sai com a cera. Não sai com a cera. Daí você tem que usar o creme. Ó, o creme passou um pouquinho, já passa. Não precisa ser especificamente isso, como eu já disse. Porque lá naquele creme, naquele preparo pra rachadura dos pés que eu falei lá. Eu falei que eu tava usando aquele... Aquela essência porque eu não tinha o outro óleo, tal, óleo, tal. Óleo de coco, óleo de jons, de jons, sei lá. Aí, mesmo assim, ainda as pessoas que viram o vídeo lá perguntam. Não, eu não tenho essa essência. Onde que eu vou encontrar? Aqui na minha cidade não tem. Não precisa ser aquilo. Eu já tinha falado lá. Mas, mesmo assim, algumas pessoas insistem em perguntar se pode ser outro. Então, o creme pode ser qualquer um. Mesma coisa daquele caso lá do... Da rachadura dos pés, eu não falei. Eu só falei uma vez, assim. Ó, não precisa ser esse. Eu tô colocando esse porque eu não tenho tal. Aí, eu falei uma vez só. Agora, eu tô reforçando aqui que não precisa ser especificamente esse creme. É qualquer creme de corpo. Qualquer um deles dá certo. Então, é isso, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E comenta aí se você também já usa desse daqui. Porque eu achei muito prático, ó. Pra vocês verem a meia dúzia de pelinho. Mas, isso se estrova, né, pessoal? A gente, quando tá com ele grandinho, assim, dá a impressão que os outros... Tá todo mundo olhando na gente, né? Mesmo que não seja uma impressão. Então, é isso, pessoal. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia. Beijo e até o próximo vídeo. O total do final, pessoal. Só pra deixar claro pra vocês que esse é ótimo e não dá trabalho.